Fala, Bentinho! E aí, garoto? Beleza? Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Galera, hoje eu trouxe o Bentinho novamente aí. Vamos fazer mais um Personal Soccer aqui, muito fera. E vocês vão notar aí de novo a qualidade do Bentinho aí, beleza? Fechou? Então, bora pro vídeo aí. Mas antes, me segue no meu Instagram, link tá na descrição. Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e é nóis! Bora, hein? Ah, Bentinho! Bora lá! Galera, hoje a gente vai estar trabalhando muitos fundamentos aqui. Passe, condução, finalização, drible. Cara, é muito massa os exercícios que a gente vai estar fazendo hoje. Então, acompanha aí, que eu tenho certeza que vocês podem usar aí também, fechou? Então, bora lá pro treino, hein? É nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.